Números, capítulo 6 O Eterno disse a Moisés Fale com o povo de Israel e diga assim Se alguém entre vocês, não importa se homem ou mulher quiser fazer o voto especial de Nazireu consagrando-se totalmente ao Eterno não poderá beber vinho, nem qualquer outra bebida fermentada nem mesmo suco de uva Aliás, nem mesmo poderá comer uvas ou passas Durante o período de consagração nada que venha da uva, nem sementes, nem casca poderá servir de alimento para essa pessoa Durante o período de consagração ao Eterno a pessoa também não poderá cortar o cabelo O cabelo comprido será um sinal de consagração ao Eterno Nesse mesmo período, a pessoa não poderá tocar nenhum cadáver mesmo que seja o corpo do pai, mãe, irmão ou irmã Ela não poderá se contaminar ritualmente porque o sinal da consagração ao Eterno está sobre a cabeça dela Durante todo o período da consagração a pessoa irá se dedicar ao Eterno Se alguém morrer repentinamente na presença da pessoa consagrada E assim, sua cabeça for ritualmente contaminada Ela terá de rapar a cabeça no dia da sua purificação Isto é, no sétimo dia No oitavo dia, levará duas rolinhas ou dois pombinhos ao sacerdote na entrada da tenda do encontro O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta de perdão e a outra como oferta queimada purificando a pessoa da contaminação ritual em virtude do contato com o cadáver A pessoa reconsagrará o cabelo nesse dia e renovará seu voto de Nazireu com o Eterno levando um cordeiro de um ano como oferta de reparação Dessa forma, o período de consagração é reiniciado Os dias anteriores não contam porque a consagração foi ritualmente contaminada Estas são as instruções para quando terminar o período da consagração dessa pessoa ao Eterno Ela deverá ser levada à entrada da tenda do encontro Ali, apresentará suas ofertas ao Eterno Um cordeiro de um ano sem defeito para a oferta queimada Uma cordeira de um ano sem defeito para a oferta de perdão Um carneiro sem defeito para a oferta de paz Um cesto de pães sem fermento feitos de farinha da melhor qualidade misturados com óleo Pães finos juntados com óleo junto com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas O sacerdote se aproximará do Eterno com o cesto de pães sem fermento e, por fim, apresentará a oferta de cereal e a oferta derramada Na entrada da tenda do encontro deverá rapar o cabelo que foi consagrado e queimá-lo no fogo com a oferta de paz Depois que a pessoa tiver rapado o cabelo da consagração O sacerdote pegará um ombro de carneiro cozido um pedaço de pão sem fermento e um pão fino do cesto e os depositará nas mãos dela O sacerdote, então, os balançará como oferta movida diante do Eterno Essas ofertas são sagradas e pertencem ao sacerdote junto com o peito que foi apresentado como oferta movida e a coxa que foi ofertada Então, a pessoa estará livre para beber vinho Estas são as instruções para os nazireus quando levarem suas ofertas ao Eterno no seu voto de consagração além das outras ofertas Eles precisam cumprir seus votos conforme as instruções para os nazireus O Eterno disse a Moisés Diga a Arão e seus filhos Eis como vocês deverão abençoar o povo de Israel Digam a eles Que o Eterno abençoe e guarde vocês Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar Ao fazê-lo eles porão meu nome sobre o povo de Israel Eu darei a confirmação abençoando-os A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL